Muito bem, continuamos o futebol internacional, Matheus Vieira vem chegando com as informações do jogador espanhol David Silva, que quer renovar com o Manchester City. Como é que está essa história aí? Como é que está essa renovação? Fala, Matheusinho, vem nessa! Olá, você que acompanha o placar transamérico, o jogador David Silva, meio campista espanhol, hoje atualmente no Manchester City da Inglaterra, demonstra interesse em renovar seu contrato até o final da temporada com o time inglês. O time inglês deve fazer um mini contrato com o jogador. O atleta quase se transferiu anteriormente para o futebol americano para jogar no Inter de Miami ao lado de David Beckham, mas a contratação não foi concretizada por parte dos americanos. No Manchester, o jogador tem a intenção de ficar até julho para fazer uma despedida de forma digna e mostrar o carinho que sente tanto pelos torcedores quanto pelo clube. Seu novo contrato só deve ser selado quando tudo voltar ao normal. O campeonato inglês deve ser retomado a partir do mês de junho. O jogador na equipe do Manchester City fez 424 jogos desde a sua chegada, onde faz 10 anos. Também fez 74 gols e deu 137 assistências para seus companheiros. Levantou várias taças no time inglês. Dois campeonatos ingleses, duas Copas da Inglaterra e cinco Copas da Liga Inglesa. Com essas informações, o Futebol Internacional, retorno com vocês, o Placar Transamérica.